O nome da nossa história de hoje é Meu Amigo Faz Iiiiiiii. Eu tenho um amigo chamado Nil. Ele é da minha sala na escola. Logo que ele chegou, eu falei, oi. Mas Nil não respondeu oi. Ele passou a mão no meu cabelo, cheirou e saiu falando, iiiiiii. Iiiiiiii. Fiquei curiosa. O que significava iiiiiiii? Será que ele falava outra língua? Fui até a professora e perguntei, tia, por que o Nil só fala iiiiiii? Porque ele ainda está aprendendo a falar. Ela respondeu. Mas como vamos poder brincar se ele só fala iiiiiii? Bia, se você me ver sorrindo, o que você vai pensar? Perguntou a professora. E Bia respondeu. Que você está feliz. Viu só como basta observar, as pessoas falam de várias formas, respondeu a professora para Bia. Até sem usar as palavras. E Bia ficou pensativa ouvindo a resposta da professora. É verdade. Eu vivo sorrindo por aí. Bia, então, traçou um plano. Basta observar. Como é que eu não pensei nisso antes? E nos dias seguintes, foi isso que eu fiz. Eu observei o Nil e comecei a anotar tudo o que eu tinha percebido no meu caderno. Quer ver só o que eu descobri sobre o Nil? Nil não gosta de barulho. Ele tampa os ouvidos quando o sinal toca. Nil acha tudo gostoso. Já vi ele lambendo a borracha e até a carteira. Ele gosta de trenzinhos porque sempre está segurando três ou quatro. Eu acho que ele tem formigas no popô, porque não fica muito tempo sentado. Quando está feliz, ele pula, mexe as mãos e faz muito mais... Quando está chateado, ele chora, grita e, às vezes, até deita no chão. Às vezes, quando falo com ele, parece que ele não me escuta. Isso me deixava muito triste. Aí, um dia, eu notei que ele observava as coisas quase como um cientista, todo concentrado. Acho que os ouvidos dele se fecham nessas horas. Passei, então, a anotar tudo o que ele gostava de observar. E aí vai o que eu percebi. Um tantinho de poeira passando por um raio de sol. As folhas caindo da árvore que vemos pela janela da sala. As gotas de chuva que batem no vidro. Neil não brinca de carrinho como os outros meninos, mas ele adora brincar com água. Ele também gosta de bola, de massinha, de tinta, de correr e de balançar coisas. Como uma fita que ele achou no chão uma vez. E ficou andando pela escola falando... Iiiiiiii... Aí, eu fiquei pensando. Eu não gosto de lamber borracha, mas gosto de giló. E muita gente fala... Eca! Quando me vê comer. Eu também faço barulhos quando estou feliz. E eu gosto de enrolar meu cabelo nos dedos, assim como o Neil balança as mãos. Ué, será que nós somos tão diferentes assim? Finalmente, eu tinha entendido. Decidi me aproximar dele na hora do recreio. Ele estava agachado, brincando com a areia do play. Me abaixei perto. Enchi a mão de areia. Comecei a soltar devagarinho. E fiz... Iiiiiiii... E o incrível aconteceu. Ele parou, me olhou e sorriu. Hoje, posso dizer que o Neil é meu amigo. Ele me ensinou sobre como é legal ver a areia cair. E eu ensinei a brincar de pega-pega. Quando ele fica triste, chora e se deita no chão, eu me deito ao lado dele e digo... Eu estou aqui. Vai passar. Meu amigo faz... Iiiiiiii... E aí... E aí... A CIDADE NO BRASIL